Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Amplificador classe AB, projetando o amplificador simples Sim, finalmente chegou o dia que eu vou mostrar como projetar um amplificador classe AB Como determinar cada um dos componentes, vamos lá? Nesse tutorial vou projetar o circuito da figura, um dos amplificadores mais simples Nos próximos tutoriais eu vou mostrar outros circuitos, é claro Para esse projeto vou usar um método muito simples, mas que funciona muito bem e economiza muito trabalho O método do 10% O método do professor Bairros, onde você usa somente 10% de teoria para projetar um amplificador Por onde começar o projeto? Pela tensão de alimentação, pela potência desejada e a impedância do alto-falante Por exemplo, uma fonte de 9V, potência RMS de 0,5W e alto-falante de 8Ω A potência foi dada em RMS, mas todos os cálculos serão feitos considerando as tensões de correntes de pico a pico Você já sabe que facilita muito as medições Vou começar calculando a potência máxima Seria a potência calculada a partir da tensão de pico a pico sobre a carga A potência máxima é chamada PMPO E é igual a 8 vezes a potência RMS Todas essas equações estão no tutorial na descrição desse vídeo Nesse caso a potência PMPO é igual a 4W Agora vou conferir a tensão pico a pico na carga É só usar a equação da potência em função da tensão e resistência Trabalhando a equação, a tensão na carga pico a pico é igual a raiz da potência vezes a resistência de carga Que é a impedância do alto-falante Substituindo os valores, a tensão no alto-falante será de 5,65V pico a pico Agora vou calcular a corrente pico a pico na carga Essa será a máxima corrente de coletor nos transistores É só usar a lei de Ohm Substituindo os valores, a corrente na carga é de 0,707A pico a pico Agora já posso especificar os transistores de potência A corrente máxima é um dos principais parâmetros Nesse projeto eu vou usar o BD139 e BD140 A corrente máxima para esses transistores é de 1,5A É só olhar no datasheet É sempre bom confirmar a tensão máxima Nesse caso é 100V, está sobrando tensão Então vou usar os transistores de potência BD139 e BD140 O transistro Q3 deve ser um transistro amplificador de alto ganho Então vou escolher o BC337 que tem o ganho de 300 Mas qualquer outro de ganho maior do que 100 serviria Agora vou calcular os componentes para polarizar o circuito Os transistores já tenho Então vou começar verificando o que já sabemos desse circuito A tensão entre os diodos D1 e D2 Essa tensão é igual a 1,4V As tensões de coletor dos dois transistores de potência são iguais E cada transistor ficará com metade da tensão da alimentação Vou desconsiderar as quedas de tensões nas resistências sensoras Agora vou determinar a tensão na resistência de coletor RC Na malha da figura, a tensão VCC da fonte será distribuída entre os componentes 1,4V nos diodos E o restante será dividido igualmente entre a resistência de coletor E a tensão coletor emissor do transistor Q3 A tensão que sobra para ser dividida é 9V menos 1,4V que é igual a 7,6V A tensão na resistência de coletor e a tensão coletor emissor é igual a metade dessa tensão Isso dá 3,8V No amplificador classe B, os transistores de potência são polarizados levemente A corrente de coletor, ICC, deve ser a menor possível Essa corrente é um mal necessário Qual o valor dessa corrente? Agora você vai entender o porquê desse método ser conhecido por método dos 10% A corrente é igual a 10% da corrente máxima Simples assim, qualquer criança brinque e se diverte A corrente de coletor é igual a 0,07A Agora vou calcular a resistência RS, a resistência shunt Nesse circuito, a principal função dessa resistência é equalizar a malha dos diodos compensadores Essa marcada na figura Como a soma das tensões dos diodos nunca é exatamente igual à soma das tensões das junções base-emissor dos transistores A função da resistência é compensar essa pequena diferença A resistência sensora é igual à tensão sobre a resistência sensora dividido pela corrente de coletor Qual a tensão na resistência sensora? Essa tensão deve ser uma parcela pequena a ser acrescentada a tensão VBE dos transistores de potência Quanto você acha que deve ser? A tensão deverá ser 10% de VBE A tensão na resistência sensora é igual a 0,07V, bem pequena Agora fica fácil calcular a resistência sensora É só usar a lei de Ohm, calculando o resultado o valor de 1 Ohm Agora vou determinar a corrente no circuito de base dos transistores de potência Essa corrente circula pela malha indicada na figura Vou chamar essa corrente de IB Essa corrente deverá ser muito maior do que a corrente de base dos transistores de potência Para que siga direto pelos diodos Qual o valor eu devo usar? A corrente deverá ser igual a 10% da corrente de coletor A corrente de base é igual a 0,007A, 7mA Uma corrente bem pequena Como essa corrente circula pelos diodos, pelo transistro Q3 Essa será a corrente que circula na resistência de emissor de Q3 Se eu souber a tensão na resistência de emissor Então vai ficar fácil calcular a resistência de emissor A tensão é igual a 10% de VCC Esse é o mesmo critério usado no amplificador classe A A tensão na resistência de emissor vai ser igual a 0,9V Agora fica fácil calcular a resistência de emissor É só usar a lei de Ohm A resistência de emissor RE é igual a 0,9V sobre 0,007A da corrente de base B Isso dá 127 Ohm Agora vou calcular as resistências RB1 e RB2 A resistência RB1 e RB2 formam um divisor de tensão Esse já é um circuito bem conhecido Agora a pergunta é Qual a tensão sobre RB2? Você já sabe como resolver É só resolver a malha da figura Sabendo que a tensão na junção base emissor do transistor é 0,7V A tensão sobre RB2 é igual a 1,6V Se eu souber a corrente na resistência RB2 Vai ficar fácil calcular essa resistência A corrente igual a 10% da corrente de coletor de Q3 A corrente na resistência RB2 é igual a 0,7A Essa corrente é muito maior do que a corrente de base de Q3 Então vou considerar que a corrente na resistência RB1 É igual a corrente na resistência RB2 Se eu souber a tensão sobre RB1 Vai ficar fácil calcular essa resistência Nesse caso é só usar a malha da figura Só está faltando a tensão sobre RB1 A tensão sobre RB1 é igual a 9V de Vcc Menos 1,6V de RB2 Isso dá 7,4V Como eu sei a corrente na resistência RB1 É a mesma corrente de RB2 Então vou calcular essa resistência É só aplicar a lei de Ohm A resistência RB1 é igual a 10.465 Ohm Agora vou fazer o mesmo para RB2 Eu sei a corrente e a tensão A resistência RB2 é igual a 2262 Ohm E para finalizar vou calcular a resistência RC Que é igual a 3,8V sobre 7mA Isso dá 537 Ohm Simples assim Pronto Temos todos os componentes calculados Vou ajustar os valores das resistências para valores comerciais Pronto Pronto Agora o projeto está completo Inclusive com os valores dos capacitores Como calcular os capacitores Eu vou mostrar em outro tutorial Esse amplificador é um amplificador perfeitamente funcional Mas os cálculos usados nesse projeto são simplificados Portanto considerações adicionais para a otimização deverão ser feitas Você viu nesse tutorial como projetar um amplificador classe AB bem simples Nos próximos tutoriais vou mostrar como projetar outros amplificadores Aguarde E por favor, se você não é inscrito, se inscreva E marque o sininho para receber as notificações do canal E não esqueça de deixar aquele like E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica E fique atento ao canal do Professor Bairros Para mais tutoriais sobre eletrônica Até lá! Tchau!